Olá, Doulers! O tema desta semana é How To, ou seja, nós devemos ensinar-vos a fazer qualquer coisa e eu vou-vos mostrar como é que eu edito as minhas fotografias para o Instagram e... sem ser para o Instagram, tipo, no geral. Eu gosto deste efeito assim em tons de azul e vermelho. Eu não vos vou estar aqui a dizer cada detalhe daquilo que eu faço no Photoshop, porque senão o vídeo ia ser uma seca. Portanto, eu na descrição expliquei cada passo para vocês conseguirem acompanhar melhor. No entanto, para quem não utiliza Photoshop, eu tenho uma opção de um editor no telemóvel que vocês podem utilizar e que vocês devem já conhecer, que é a VSCO Cam. Que é a VSCO Cam e... também é muito bom, eu gosto muito de utilizar. Ok, já que eu vos estou a mostrar como é que eu edito as minhas fotos, eu também achei que era interessante mostrar-vos qual é a câmera e as coisas que eu utilizo. Esta é a câmera, ela é a Canon 600D. Eu já a tenho há 3 anos... 4 anos... Entretanto, já há câmeras muito melhores no mercado, mas ela continua a funcionar para mim, minha querida. Ela tem este visor, que é ótimo para os vídeos. Ela acabou de não ligar... Ah, ok. O sistema... E esta é a minha objetiva favorita, que é de 50mm. Adoro-a, porque ela dá aquele efeito fundo desfocado, portanto... É com isso, é com isto que eu faço esse efeito. Mas... Eu também tenho esta objetiva aqui, que é de... Que é de 18,55. Prontuas, este foi o dia desta semana. Um bocadinho curtinho. Desculpem, eu não sabia que este vídeo ia ficar tão pequeno. Mas espero que tenha sido útil. Hum, o vídeo está mesmo curto. Desculpem, eu estou agora a editá-lo e eu estou notando que ele está mesmo curto. Mas eu não tinha a noção que ele ia ficar tão pequeno. Juro, às vezes nós estamos horas a gravar um vídeo, tipo... O vídeo tem tipo 15 minutos e metade é eu a fazer. Hum... A más. A más. A menos. A menos.